Júnior César Borges Silva, de 32 anos, foi encaminhado aqui para a central de flagrantes de Porto Velho após ser flagrado por populares com vários fios de cobre de um medidor de energia. A situação aconteceu na rua Senador Álvaro Maia com a rua Miguel Chaquian. De acordo com a polícia, vários populares viram que Júnior estava carregando esses fios de cobre. Então, a proprietária do estabelecimento comercial foi acionada e ao chegar no local constatou que os fios eram do relógio dela que havia sido estourado. Uma viatura da polícia militar foi acionada, foi até o local e deu voz de prisão a Júnior, que foi trazido aqui para a central de polícia. Em pesquisa, os policiais descobriram que Júnior já possui passagem. Ele foi trazido para a central e ficará à disposição da justiça após ser apresentado ao delegado de plantão. As imagens são de Joás Ferreira e Michael Schumacher para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.